Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Lamper. Na aula anterior, nós fizemos essa máscara 3D Descansa Orelha, maravilhosa, tá? E eu deixei os moldes disponíveis em PDF nos tamanhos PMG e GG. Hoje, nós vamos fazer os moldes passo a passo, tamanho M e o G. Se não me engasguei. Então, quem tiver interesse em participar do grupo Lula Lamper Moldes, que você já conhece, né? Mas você que tá me assistindo pela primeira vez, nós temos esse grupo Lula Lamper Moldes. É onde eu posto foto das peças que eu faço, muitas vezes dos moldes, né? Mas, no momento, eu tô deixando em PDF, né? Os moldes. Se você tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, o link tá aqui abaixo. Eu peço a participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante. Serão todos muito bem-vindos, sempre, tá? Aos meus seguidores, queridas e queridos, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas palavras de incentivo, sempre. Fico muito feliz. Me sigam no Instagram também. Um grande beijo pra vocês e vamos começar a fazer passo a passo esses moldes. Vamos começar pelo tamanho M. Vocês vão cortar um retângulo de 13 por 18 centímetros. Aqui a parte do nariz dobra do tecido. Dobre do tecido, né? Então, nós vamos marcar dessa lateral pra cá 5 centímetros e meio. E vamos descer 6 centímetros e meio. Aqui 5 e meio e aqui 6 e meio. Vamos logo fazer isso aqui. Vamos ligar os pontos do 5 e meio pro 6 e meio. Certo? Aqui, nós vamos marcar daqui, que é a parte do nariz pra cá, 4 centímetros. 4 centímetros. Vamos descer 1 centímetro. E vamos fazer isso. Ora, vamos pegar 5 e meio até esse 1 centímetro. E esse aqui nós vamos fazer uma curvinha. Pronto. Fica assim. Tá? Sempre lembrando que tem que seguir por aqui, por esse 1 centímetro. Aí, isso aqui fica retinho mesmo. Vamos. Agora, marcar. Aqui na parte do queixo, vamos subir 5 centímetros. Olha. Daqui, pra cá, 5 centímetros. Daqui, ainda da parte do queixo, ainda, vamos entrar 4 centímetros. 4. E vamos fazer a ligação do 5 com o 4, né? Pronto. Pronto. Aqui. Aonde eu marquei os 6 e meio. E fiz essa linha. 6 e meio, né? Nós vamos subir aqui 2 centímetros. Olha. Daqui, dos 6 e meio pra cá, vamos subir 2 centímetros. E vamos subir aqui, onde eu marquei 2, meio centímetro. Agora, só vamos fazer isso. Onde eu marcou os 5 e meio, até aqui. E descer. Da onde eu marcou meio centímetro, até os 6 e meio. Fica assim. Agora, vamos marcar aqui. Da onde eu marcou 6 e meio e o queixo 4, nós vamos fazer isso. Marcou. Vamos subir aqui. 5 centímetros e meio. Olha. 5 centímetros e meio aqui. E vamos subir 1 centímetro. Aonde eu marquei 5 e meio. Tá aqui, olha. 1 centímetro. Vamos agora, marcado 6 e meio até esse 1 centímetro. Vamos fazer isso aqui. Fazer essa linha. E depois, só é fazer uma corvinha. Né? Aqui. Mas, sempre eu uso isso aqui como exemplo, né? Pra vocês usarem. Esse é uma tampa do pote de margarina de 500 gramas. Olha, basta posicionar ele aqui, onde eu marquei 1, até onde eu marquei o 4 e fazer isso aqui. Olha, gente. Isso aqui. Tá? Então, o molde está pronto. Agora, se eu cortar. Esse aqui é o tamanho M. Da máscara. Dessa máscara aqui, né? Que é a 3D. Descansa orelha. E descansa mesmo, né? Isso aqui é a 3D. Descansa orelha. Agora, vamos cortar. Vamos começar por aqui. Pronto, gente. O molde pronto. Agora, vamos pro G. Vamos lá. Vocês vão precisar de um retângulo de 14,5 por 19,5 centímetros. Aqui é dobra do tecido. Vamos começar por essa lateral aqui. Vamos entrar 6,5 centímetros. 6,5 centímetros. Vamos descer 7 centímetros. Vamos marcar aqui 4 centímetros. Daqui pra cá. No caso desse aqui, é a metade. Aqui deu 8, então, eu vou marcar o 4. E vou descer 1 centímetro. Aí, eu faço isso. Onde eu marquei os 6,5, faço essa ligação. Aqui, eu faço só essa curvinha aqui. Que não é retinho igual esse, tá? Faz só uma curvinha, né? Agora, vamos marcar. Onde eu marquei 6,5, 7, nós vamos fazer essa marcação aqui. Né? Terminei aqui. Vamos logo subir aqui, 2 centímetros. Olha, subir aqui, 2 centímetros. E vou subir aqui, meio centímetro. E só vou fazer isso. Ligar onde eu liguei 6,5, daqui pra cá. Nesse meio centímetro. Aqui, do meio centímetro pra cá. Pronto. Agora, vamos aqui embaixo. Eu vou subir aqui na parte do queixo, né? 5,5 centímetros. E aqui, 4,5. 4,5. Vou ligar os pontos. Agora, eu vou riscar da onde eu marquei 7 pra 4,5, que é a parte do queixo. Eu vou riscar. Ligando os pontos. Vou encontrar o meio. Se aqui deu 16, o meio aqui é 8. Aí, eu vou descer 1 centímetro. Da onde eu marquei esse 8. Olha aqui, 1 centímetro. Aí, eu faço essa ligação dos 7,5 pra 1. E aqui, eu uso minha tampinha pra fazer isso aqui, ó. Pronto. Dou só uma arrumadinha. Esse é o tamanho G da máscara 3D, descansa, orelha. Lembrando que os moldes já tem folga para costura, tá? Vocês vão apenas deixar, como eu já ensinei, aqui risca e deixar folga só aqui de costura. Porque vai costurar por cima do risco. O resto é cortar tudo normal. Do mesmo tamanho do molde, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente. Os dois moldes, tá? M e G. Agora, só é aproveitar. Gente, então. Os moldes estão prontos. Agora, só é ser feliz. Fazer agora as máscaras de vocês, né? E deixe comentários, tá? Um grande beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau.